Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo, primeiro domingo do mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora Rezemos pedindo a intercessão de Maria e a proteção para cada um de nós e para a nossa família Que nós possamos intensificar a oração do Santo Terço, a meditação da palavra e a participação nas celebrações eucarísticas Vamos juntos para bem começar o programa de hoje, meditar esta oração A minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque pôs os olhos na humildade da sua serva Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem Ele manifesta maravilhas com seu braço Dispersa corações orgulhosos, derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes Aos famintos ele enche de bens, despede os ricos de mãos vazias Socorre seu povo, seu servo, lembrando sua própria misericórdia Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Amém A paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz promove todos os anos a Romaria da Paz Vamos acompanhar a programação deste ano agora nessa entrevista No próximo dia 19 de maio, o Santuário Nossa Senhora da Paz realizará mais uma edição da Romaria da Paz Para sabermos mais informações sobre esse evento, que está na sua 23ª realização Nós vamos conversar agora com o paróquio do Santuário, o Padre Antônio Barbosa Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista Eu é que fico feliz e contente, tanto com você, como com você que está neste momento nos assistindo Padre, será a 23ª edição da Romaria da Paz Eu gostaria então que o senhor relembrasse um pouco sobre o início da história desse evento aqui na nossa arquidiocese Quando o Padre Pedro chegou aqui, entre 87 e 88, ele viu a região, analisou Era a região conhecida em Teresina como uma região de muita violência E ele sempre foi uma pessoa de paz, inclusive a paróquia da Senhora da Paz Ele tem devoção ao título da Senhora da Paz Ele criou a primeira Romaria da Paz, convocando toda a cidade de Teresina A paróquia da Paz ficou responsável de promover, de articular, de chamar, de convocar As paróquias, os padres, os leigos e leigas E a cidade de Teresina como um todo Para poder focar a paz, lutar pela paz E isso vem de lá para cá, 2022, 2002, 2003 E hoje nós já estamos realizando a 23ª Romaria da Paz E o foco principal é a paz As orações, as lutas, o movimento, a articulação, a preparação O foco é a paz Padre, e o que vocês buscam atingir com a realização da Romaria da Paz deste ano? A gente quer despertar ou incentivar Ou então apoiar ou valorizar aquela pessoa, aquela família, aquele grupo na sociedade Que já tem esse objetivo, lutar pela paz A gente quer se unir, quer somar Porque a paz, ela gera saúde física e saúde mental Ela traz bem-estar, ela traz qualidade de vida para o ser humano A gente sabe que a sociedade como um todo não apoia a luta pela paz Porque quem gera dinheiro é a doença A doença, ela gera dinheiro A violência gera dinheiro, né? E a sociedade é movimentada por dinheiro Por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar apoio, né? Mas existe em Teresina, paróquias, grupos de leigos Da sociedade, né? Que valoriza e que está lutando com a gente Para que a paz seja realçada E a nossa Constituição Brasileira, lá, diz que as autoridades Elas devem promover e assegurar a paz É uma atitude da autoridade, não é bondade da autoridade Segurar a paz e promover a paz na sociedade, nas comunidades Padre, como se deu a escolha da temática da Romaria deste ano Que é Nossa Senhora da Paz Fazendo o instrumento de vosso Filho Jesus Jesus Cristo é considerado pelo profeta Isaíl o príncipe da paz Depois, a proposta que ele apresentou ao mundo, né? Ele promoveu a paz, né? Ele morreu na cruz, não porque era mole Porque ele era duro, né? Porque se ele fosse revidar, ele estava promovendo a violência Então, ele deu, ninguém tirou a vida dele Ele deu a vida como sinal de paz E quando ele aparece aos apóstolos, né? A primeira vez que ele aparece aos apóstolos reunidos A primeira palavra dele A paz esteja convosco Novamente, ele torna a dizer A paz esteja convosco Então, lutar pela paz É um sinal que você gosta de Jesus Que você ama Jesus Que você adora Jesus Que você se torna o discípulo de Jesus Cristo, né? E nós procuramos, né? Esse ano, essa frase Senhora da paz Fazendo o instrumento de vosso filho Jesus A mãe de Jesus, Maria Aqui ela tem o título da senhora da paz Então, a gente pede a ela É uma súplica O próprio tema é uma súplica Que ela possa despertar na gente No nosso coração Nas nossas atitudes Pra gente ser o instrumento de Jesus Que é o filho dela E que é o príncipe da paz, né? Padre, além disso Quais são as outras novidades Que essa Romaria da Paz Traz este ano? Pois é Na parte da dimensão espiritual A novena Nas famílias Sobre a paz Focar a paz E depois Todo movimento Toda ação Tem despesa Então, para custear despesa Da Romaria da Paz Das capelinhas Do livro Que a igreja não sabe fazer livro Não é papel, nem tinta A gente está promovendo Essa blusa Muito bonita Vou até ficar em pé Você pode adquirir essa blusa Ligando pra secretaria No telefone Oitenta e seis Que é o DDD Nove Noventa e cinco Quarenta e quatro Quarenta e cinco Zero dois Você liga E a gente faz G Baby look GG O extra G Cada um tem o seu tamanho Porque a gente está fazendo Sobre medida Para não ficar sobrando Para não ter desperdício A gente está fazendo E a outra coisa A gente está promovendo um bingo A gente adquiriu um salário mínimo Algumas pessoas doaram Cinquenta, cem Trinta, quarenta Um salário mínimo E a gente está promovendo Esse bingo No dia da festa Você pode vir no dia E comprar Cinco reais No ponto A gente vai fazer isso A gente pede o apoio Seu Para esse movimento Que o foco é a paz Padre, eu gostaria então De agradecer A sua participação Aqui no programa Em Tuas Mãos Muito obrigada Pela disponibilidade De sempre E eu gostaria que você aproveitasse E convidasse Aqueles que nos acompanham Neste momento Para virem participar Dessa Vigésima terceira Romaria da Paz Eu agradeço a você Agradeço a você Que está em casa Nos assistindo Nesse momento E de coração E de coração Eu te convido Meu irmão Minha irmã Para o dia 19 De maio Às 4 da tarde A gente se encontra Na redenção Lá de 4 Pé da igreja Da redenção De uma praça A gente vai se reunir Lá fazer a concentração E fazer a procissão E fazer a procissão Porque é Romaria Não é caminhada Embora esteja caminhando Mas é a Romaria São orações De subcar o Senhor Do céu e da terra Para despertar em nós E na sociedade E nas autoridades E nas autoridades Essa preocupação De assegurar E promover a paz Eu conto contigo E quando chegar aqui Na procissão Aqui vai ter a missa A missa Celebrando A Vigésima terceira Romaria da Paz E depois da missa O bingo E algumas comidas Para poder a gente Saborear E assim Se confraternizar E as atualizações Da Arquidiocese de Teresina Você pode acompanhar Em nossas redes sociais Nós estamos no Facebook E no Instagram Vamos agora Para um rápido intervalo E a seguir Tem mais programa Em Tuas Mãos Para você Em Tuas Mãos Terra sacerdotal Vem com a gente Nesta caminhada Celebrando a fé E a vida De seu povo Todo sacerdotal Seja um bem feitor Faça um ato de amor E ajude A formar Os seminaristas Seja um bem feitor Faça um ato de amor Seja um associado E colabore Com essa conquista Seja amigo do seminário Seja terra sacerdotal Ligue e torne-se Um bem feitor Ou envie mensagem De WhatsApp 99988 0403 Estamos de volta Realizado no auditório Do colégio do colégio Pessoas que ainda Durante o evento A mistagogia é justamente Esse aprofundamento Levar o catecúmene O catecúmene Aquele que está no processo de catequese Há um aprofundamento A amiga Ana Carolina E assim E assim Conhecendo também A paróquia é o catecúmene Ele revela E nós agora E nós estamos trabalhando Deste primeiro momento Em breve as datas Em breve as datas serão divulgadas Nos canais de comunicação Da arquidiocese de Terezina No último domingo Dia 28 de abril A arquidiocese de Terezina Celebrou a criação De mais uma paróquia Localizada na cidade De Francinópolis A então área pastoral São Francisco de Assis Foi elevada à paróquia Durante solenidade Presidida pelo arcebispo De Terezina Dom Juarez Marques E co-celebrada Por integrantes Do clero arquidiocesano Na oportunidade Foi apresentado O padre Raimundo Nonato Que tomou posse Como o primeiro paróquio Com a provisão Tendo vigência De seis anos Estiveram presentes Na ocasião Fieis da região E demais localidades Da cidade Que puderam testemunhar Esse momento importante Para a comunidade de fé O Bazar da Caminhada Da Fraternidade É o principal ponto De venda Das camisas Que este ano Além das diversas Disponibilidades De cores Traz também A venda Das bolsas temáticas Que é mais uma opção Para aqueles Que desejam Contribuir E ainda caminhar Mais preparados Durante o evento Nós vamos conversar Agora com a Mara Beatriz Ela que é A responsável Pelo Bazar Mara Muito obrigada Pela disponibilidade Gostaria que você Começasse Contando para a gente Como foi que surgiu A ideia Da venda dessas bolsas Neste ano Eu que agradeço Sempre a parceria De vocês aqui Fazendo essa divulgação Nos ajudando A tornar essa caminhada O maior evento solidário Do Piauí Essa bolsa Ela veio agregar Veio somar Com o nosso tema Que está tão festivo Nós estamos trabalhando A festa O mês junino Então é alegria É cor É muito colorido Na avenida Então essa bolsa Essa bag Veio agregar É um produto Personalizado Da caminhada Você também Vai estar ajudando As instituições Comprando ela E vai estar muito Mais preparado Caminhar Mais preparado Você pode guardar A garrafa Você pode guardar A sua carteira O celular Então ela vem É um acessório Que além de ficar bonito Também promove A solidariedade Nós estamos Nós estamos Divulgando ela No valor de 25 reais É uma É um acessório Separado da camisa Nós temos a camisa A 30 reais Que sempre foi O nosso maior Né Produto Assim Que a gente divulga Onde a gente consegue promover E essa bolsa Veio para somatizar Para tornar mais alegre Para tornar O nosso caminheiro Mais preparado Né E personalizado Da caminhada Fraternidade Mara conta também Como é que está Sendo esse processo De distribuição Das camisas Dentro das paróquias Das comunidades Ó Já está Basicamente Teresina toda Tendo opção De ponto de venda Né Nas paróquias Zona sul Sudeste Norte Leste Normalmente Uma, duas A três paróquias Estão sendo Ponto de venda Então Quem ainda não Procurou Mas procura Na sua paróquia Algumas paróquias Já pegaram para vender Mara Além dessas paróquias Quais são os outros Pontos de vendas Oficiais Da venda das blusas Da caminhada Da fraternidade Nós temos um ponto De venda No centro Que é a Rádio Pioneira Fundação Dom Avelar Lá também tem No mesmo formato Daqui Várias opções De tamanho Várias opções De cores As bolsas Também serão Vendidas lá Opções de pagamentos Também lá Igualzinho aqui No bazar Só que é um ponto De venda No centro Que às vezes Facilita para quem Está ali Já no meio Das lojas Naquele momento Também nós temos No bairro de Fátima Na nossa casa O centro Integrar Nossa casa Que atende idosos Então lá também É um ponto de venda Inclusive Nos finais de semana Aos finais de semana Nos horários da missa Da paróquia de Fátima É um ponto de venda Muito bem movimentado E você pode adquirir Sua camisa lá E a sua bolsa Também lá A caminhada Da fraternidade Deste ano Está na sua 29ª edição E traz como tema Acende a fogueira Do meu coração Realizada pela Arquidiocese de Teresina Por meio da Ação Social Arquidiocesana Asa O evento Beneficia serviços Voltados para pessoas Em situação De vulnerabilidade Social A caminhada Da fraternidade Acontece sempre No segundo sábado De junho Que este ano Será no dia 8 E para mais informações Acesse Arquidiocesedeteresina.org.br E lembrando a você Que todo o conteúdo Exibido aqui No programa Em Tuas Mãos Está disponível também Em nosso canal No Youtube Lá você pode Se inscrever Curtir Comentar E compartilhar O nosso conteúdo Com quem você desejar E além disso De segunda a sexta A partir das 11 horas Da manhã Acompanhe o programa Em Tuas Mãos Do rádio Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos Estamos de volta E muito mais Localizada na rua Olavo Bilac 1259 no centro Telefone 3221 6793 E hoje E hoje a nossa dica Da fé pra você É o livro Mãos de Maria A chave da graça Da editora Santuário Este livro Nasceu no coração De quem já teve Sua vida transformada Pelas mãos de Maria São relatos reais De quem experimentou Em sua história O poder da intercessão Dessas mãos suplicantes Capazes de abrir As portas Do coração de Deus Alguns desses depoimentos Foram testemunhados Pela autora E outros Foram relatados Por diversos filhos De Maria Vale ressaltar Porém Que são histórias De encontros Com o sagrado Podendo Algumas Serem consideradas Verdadeiros milagres Dadas As circunstâncias Improváveis Inexplicáveis Que ocorreram Porém Não são milagres Reconhecidos Oficialmente Mas são Atestados Pela fé verdadeira De quem Sem reservas Se lançou Nas mãos poderosas E suplicantes Da mãe Que intercede Por seus filhos Amados Fazendo Com que seu amor Misericordioso Fosse derramado Alcançando O humanamente Impossível E essa foi a nossa Dica de leitura De hoje Pra você Aproveite Garanta o seu livro E faça uma boa leitura E hoje No quadro Amar é Servir Vamos conhecer O testemunho De fé E de serviço Da Francisca Andrade Ela que integra O movimento De mães Que oram Pelos filhos Vamos acompanhar O movimento Mães que oram Pelos filhos Tem como carisma A restauração Das famílias Pelo poder Da oração De intercessão É um chamado Para que todas As mães A exemplo De Maria Busquem no silêncio E na oração Cultivar a fé Ser fiel Ao dom Da maternidade Que lhe foi concedido Vencer as dores Ser grata E saber Rejubilar-se Com as obras De Deus A fiel E integrante Do movimento Na arquidiocese De Teresina Francisca Andrade Ingressou no grupo Em 2018 A convite De uma amiga Mesmo sem saber Muito do que se tratava Ela deu o seu sim E desde então Vem se engajando A cada dia que passa Ela relembra Como foi Esse início Eu comecei No movimento Em 2018 A convite Da Benta Que hoje É a coordenadora Arquidiocesana Ela me pediu Você quer fazer parte De um grupo Onde a gente vai Rezar pelos filhos Aí eu Já me prontifiquei A gente sempre começa Pelos filhos Depois a gente vai Vai vendo o que é mais Para fundo Atualmente Francisca é a coordenadora Estadual do serviço De formação Do movimento De mães que oram Pelos filhos Do Piauí Ao longo Desses anos No grupo Ela passou por Diversas formações Que a ajudaram E continuam Ajudando Nessa missão Ela explica Com detalhes Sobre como São realizados Esses encontros O movimento Ele surgiu Rezando apenas O texto A gente rezava O texto Pelos filhos E ia para casa E aí depois Em uma adoração A fundadora Do movimento Sente Que as mães Precisavam Passar pela Escola de Pazaré A escola Que Jesus Passou Então A gente passou Até o segundo momento Que é o momento Da formação E com base Na formação A gente fazer Um momento De oração Também São seis anos De participação E serviço Dentro do movimento E ao longo Desse tempo Francisca foi colhendo Diversos frutos Ela fala Sobre as mudanças Que teve Em sua vida O meu filho Eu não gostava Muito de ouvir Como ainda hoje A gente prolonga Muito Aí nós vemos Esse irmão Então Eu vi Que o silenciar O rezar O entender O testemunhar Ele gera Muita confiança O filho também Aprende Até quando Com o nosso silêncio Então eu precisei Usar todo o conhecimento Que eu adquiri Através das formações Em toda a minha história No movimento A transformar isso Em atitudes diferentes Em levar Para a minha família Uma maneira De ser de Deus Principalmente Com o meu filho Além das mudanças Dos aprendizados Ela vivenciou também Alguns testemunhos Em sua família Houve um momento Meu filho já jovem Com o namorado Ele teve um problema Com a namorada E ele ficou Meio desorientado Saiu caminhando E a gente achava Que ele estava Na casa de amigos E a gente recebeu Um telefone Ele ligou para mim E a pessoa disse Que ele não estava Lá onde a gente pensava Que ele estava Caminhando na BR E aí foi um momento De muita aflição Para mim Para o meu esposo E aí a gente saiu Para a cortina Com um grupo De amigos Também E durante todo o processo Eu rezava o texto Rezava o texto Entregava Contemplava E foi assim Extraordinário Porque Quando a gente achou Que não encontrava Que já estava voltando A gente encontrou E aí eu percebi Que através dessa oração De mãe As barreiras mais difíceis Elas são superadas Francisca relata ainda Sobre a importância De rezar pelos filhos E pela família Em conjunto Com outras mães Do grupo É muito importante Assim Para as mães Essa Percepção Que rezar sozinha É bom Nós temos autoridade Sobre a nossa casa Mas rezar com o grupo É muito mais forte Porque a gente vai fazer Parte de um exército Um exército de mães Que se ajoelho E a partir do momento Que ajoelha Vê os filhos de pé Quantas vitórias Quantos testemunhos De tantas mães A gente tem percebido Nesse período todo Eu recebo Eu recebo graças Assim A cada mês Graças Que eu Nem acho Que seria Digno De receber E é com esse Testemunho Por meio Da oração Que Francisca Dá o exemplo Para aqueles Que estão No seu convívio Demonstrando Através desse gesto Cuidado E amor Confira agora A mensagem De nosso Acebispo Dom Juarez Marques No quadro Palavra do Pastor Para este domingo Olá gente amada Aqui estamos Mais uma vez Trazendo uma palavra De fé E de vida Neste sexto Domingo Do tempo Pascal O dia do Senhor O Evangelho Diz o seguinte Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Como o Pai Me amou Assim também Eu vos amei Permanecei No meu amor Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como eu Guardei Os mandamentos De meu Pai E permaneço No seu amor Este é o meu mandamento Amai-vos Uns aos outros Assim como eu Vos amei Vós sois Meus amigos Se fizerdes O que eu Vos mando Já não Vos chamo Servos Pois o servo Não sabe O que faz O seu Senhor Eu Eu vos chamo Amigos Porque vos Dei a conhecer Tudo o que Ouvi do meu Pai Não Fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi E vos Designei Para irdes E para que Produzais Fruto E o vosso Fruto Permaneça Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Que beleza O evangelho Do amor O amor É a marca Distintiva Do cristão Podemos dizer Que o amor É a marca Registrada De nós Cristãos Nós devemos Nos amar Mutuamente Não por um Querer humano Mas é porque Foi Deus Que nos amou Primeiro Foi Deus Que entregou Seu próprio Filho Jesus Cristo Por amor A nós Nós cantamos Aquele belíssimo Canto Prova De amor Maior não há Do que dar a vida Pela pessoa Amada Ele nos fez Experimentar De uma forma Tão nobre Tão sublime O amor De Deus Por nós Na cruz Foi lá No alto Da cruz Que ele Morreu Por amor E assim Como disse antes O amor Torna-se a identidade Do cristão Como ato De reconhecimento Como ato De gratidão Porque Deus Amou primeiro É preciso Muitas vezes Mudar a nossa Maneira De pensar Nós podemos Pensar Às vezes Que amamos Porque somos Amados Porque amamos Porque queremos Que as pessoas Vejam E sintam Que nós Somos Amados Não É o contrário Nós amamos Porque Deus Nos amou Primeiro E o cristão Aqui Jesus Coloca Bem claro Assim como ele Obediente Observante Aos mandamentos Do pai E por isso O amou Profundamente E foi Profundamente Amado Assim também Ele quer Que nós Na obediência A sua palavra Amemos Porque ele Nos amou Primeiro O amor Visto assim Tem uma outra Dimensão Mas vai ter Também Uma outra Dimensão Espiritual Muito forte Para nós Uma motivação Profunda Que até do ponto De vista Psicológico Nos ajuda Por exemplo Uma pessoa Que é amada Ela tende a amar Uma pessoa Que é desprezada Que é odiada Ela tende a odiar Porque o amor Gera o amor Assim como o ódio Gera o ódio Cristo Jesus Dando-se Na cruz Por nós Nos amou Profundamente Da forma Mais perfeita E sublime Que há E assim Ele quer Que nós Façamos aos outros O mesmo Que ele fez Conosco Essa é uma graça Meu irmão Minha irmã Esse é um dom Do alto Que nós devemos Pedir sempre Que o Senhor Nos abençoe Nos guarde Nos faça Caminhar Nesta semana Rumo A festa Da ascensão E a vinda Do Espírito Santo De amor Que garante Em nossa vida Tudo aquilo Que Jesus Tem nos ensinado A você Uma semana Abençoada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E o programa Em Tuas Mãos Deste domingo Vai ficando por aqui Que nós possamos Ao longo deste mês De maio Intensificar As nossas orações Pedindo a proteção A Nossa Senhora Maria Mãe de Deus E nossa A você Eu desejo Uma excelente semana Vemos contigo Estamos unidos Em Tuas Mãos 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 Em Tuas Mãos